Já estamos de volta e agora para falar de garra, velocidade e muito suor. Karatecas amazonenses de todas as categorias intensificam os treinos para participar da quinta etapa do circuito amazonense da modalidade no dia 9 de setembro. Confere comigo. Muitos jovens treinam pesado para a competição estadual. O professor tem a função de coordenar os atletas de hoje para se tornarem os campeões de amanhã. Trata para ser um campeão, ele tem que ter três características. A capacidade da observação, a capacidade do planejamento e a capacidade da execução. Ele tendo essas três capacidades, assimilando bem e tendo um bom orientador, ele é um campeão, com certeza. Aqui treinam pelo menos 50 atletas, todos com a intenção de levar a quinta etapa do circuito amazonense de Karate. E o esforço começa desde muito cedo. Aqui tem um jovem karateka que impõe respeito com o nome de imperador, Júlio César, que com apenas oito anos já exibe sorrindo a medalha do campeonato brasileiro. Não era para menos. Ele, além de se exibir lutando, também faz isso falando japonês. Sou CBK, sou campeão de verdade. A dedicação é muita. São duas horas, três vezes na semana de muito suor na camisa. Aliás, no kimono, de oi que o diga, são oito anos da prática dessa arte marcial. Para ele, é desgastante. Mas com o preparo, tudo fica bem. Antes do treino, comer bastante fruta. E no treino, em si, dar o máximo, o máximo que puder, todo o gás que tiver, liberar tudo no treino. Tá cansado? Demais. Mas então aí, vamos continuar até o final. O Karatê exige sincronismo, velocidade, técnica, estratégia. E tudo isso a Renata tem de sobra. Mas tem outra coisa que ela diz que também tem que ter. Ela controla a emoção. Por quê? Ah, sei lá, é difícil, assim. Sobe muito, sobe muito na pele, assim. É o calor da luta, assim. A gente não pode transparecer nada. Não se preocupa não, Renata. Só o que transparece é a sua firmeza à frente ao oponente. É isso aí, preparação. Agora vamos falar de um campeonato em miniatura que parece coisa de gente grande. O automobilismo, guiado por rádio controle, pode até parecer brincadeira para alguns, mas para outros é encarado como esporte. E olha, a disputa da quarta etapa foi bem acirrada. A competição parece corrida de carro grande. Nas equipes, mecânico, piloto, contador da prova e se o veículo perde o controle, o ajudante é quem socorre. Uma capotada aqui, outra ali, são 15 minutos na pista. Quem fizer mais voltas durante esse tempo é o vencedor. A passagem pelo pit stop precisa ser rápida. Troca de pneus, abastecimento e quando voltam a competir, a velocidade pode chegar a 120 km por hora. Adrenalina em miniatura. Os carros são guiados lá de cima para o rádio controle. E se saírem da pista, comprometem o resultado. No fim da prova, a contagem é feita. Olha aí o vencedor, Rafael Soares, piloto há dois anos. Meu tio, eu desde pequeno, eu acompanhei ele, ele sempre teve, né? E aí eu vim e tinha vontade, né? E aí há dois anos atrás, quando eu tive a oportunidade de ingressar, eu comprei um carrinho e estou aqui até hoje. Dorivaldo começou como vendedor desse brinquedinho de adulto. Hoje, qualquer problema de mecânica é ele quem resolve. Ganha para isso? É, tem que ganhar. Não dá para viver só disso, mas é um complemento. A final vai ser em dezembro. O vencedor vai ganhar troféu e um carro zerado, no valor de R$ 1.800,00, para as futuras competições. Esse grupo já existe há muito tempo, né? Então, cada vez mais a gente está trazendo mais pessoas para participar dessa competição, que é uma competição sadia. No momento de horas vagas, nós nos reunimos aqui, nesse local, para competirmos. Hoje é a quarta etapa deste ano. E tem mais campeonato pela frente. O SBT Esporte de hoje fica por aqui. Não deixe de acessar nossa página no Facebook. Agora você fica bem informado com Mariana Rocha e o SBT Notícias. Não esqueça, Jornalismo é aqui na TV em Tempo. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho